Jogão de futebol aqui, 5 mil reais aqui, 5 mil! Aqui sábado de sol, aqui no futebol do Vila Rica, 5 mil velho, 5 mil! Vitinho Love e Léo, boneca Igor Caveira aqui, 5 mil reais! Esse Léo é craque! Passou, passou! Que bola é essa Léo? Que é isso boneca? Marcou Léo, marcou Léo! Que é isso boneca? A bola que boneca consertou Brasil! A bola que boneca consertou meu irmão! 5 mil reais aqui, 5 mil Brasil! Jogão de futebol aqui! Que sábado é esse sol? Que sol é esse Brasil aqui, futebol do Vila Rica? 5 mil reais! 5 mil reais!